E aí, tudo bem? Eu sou Bruno Coy, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo. E hoje a gente vai dar um pulinho aqui na prainha, que está lotada de gente. Mostrar um pouquinho e dar bastante dica. Bora lá ver isso tudo? Sim, bora, pessoal. Vamos começar aqui. Olha só a quantidade de gente que está aqui na prainha. É muita gente. Gente. É muita gente. Estou aqui novamente com o Loran. O Loran é meu parceiro aí nesses dias aí. Estão aí. A irmã da Marcele veio em Arraial. O Loran estava dando esses vídeos aí comigo. E bora lá. Vamos chegar aqui na água. Mas como a gente vai chegar? Não sei. Vamos tentar achar um espacinho aqui. Bora lá, gente. O Diálogo não está mais cristalino. Ixi, a maia está alta. Vamos tirar o chinelo já. Vamos lá, vamos chegando aqui na praia. Olha só, gente. Aqui no cantinho. Um pouquinho de onda, água. Um pouco turva. Mas a quantidade de gente que está nessa praia, eu vou te falar, hein. Olha, a prainha é a praia mais cheia de arraial. Mas hoje... O que não pode é isso, né? Olha só isso. Brabo, né? Cheio de latim de cerveja no chão, cara. Revoltado nessa praia. Ai, ai. Mas vamos lá. Vamos, ó. Dando aquela caminhada aqui pela água. A água hoje está quentinha, quentinha, gente. Está boa demais. Dá pra curtir aqui, ficar o dia inteiro aqui dentro da água. Porque a gente está boa demais. A amarela está subindo um pouquinho. Então vai ser um pouquinho difícil. Queria ter que tomar um cuidado. Pra não se molhar. Tá? Mas bora lá. Lohan. Diz aí qual a temperatura da água hoje. De 0 a 10. 8. Então tá vendo, né, gente. Está quentinha. Realmente está uns 8 mesmo. De temperatura. Sendo 0 a mais cria. E 10 a mais quente. Lohan, diz que está uns 8. Realmente está muito quentinha. Muito boa essa... Essa praia aqui hoje. Gente, é muita gente. Olha só. Até a faixa de areia ficou mais curta. Aqui, ó. Tem um pouquinho de alga, tá? Aqui na prainha. Aí na praia do Pontal. Costuma ter mais alga, tá, gente? Então, se você ver assim, olha lá. Nessa questão ali. Na poluição não. Tá vendo que ela está mais escura nessa parte aqui? Por causa da poluição não. Isso daqui são algas, tá? Supernatural aqui e na praia do Pontal. Tem muito. Pode entrar na água tranquilamente. Tá vendo? Só essas algazinhas assim, ó. Tá vendo? Podem entrar tranquilamente que ela está tranquila pra banho. Não é poluição não. Tá bom? Vamos lá. Chegando aqui. Passar aqui pro autó. Tudo bem? Olha, campo grande? Campo grande. Vai, bloco grande. Tudo bem? Tá, patrô? Graças a Deus. Só curtindo. Só curtindo a réu. É isso. Pega aqui, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Bonitão. Rafa de campo grande. Tamo junto, hein. Tamo junto, ó. Galera, se beber, acho que nem eu. Dorme na estrada, vai melhor. Isso aí, isso aí. Não dirija, não dirija. Tamo junto, gente. Valeu, boa pra vocês. Viu só, né, pessoal? Se beber, não dirija. Dorme, dá uma paradinha. Dá uma paradinha aí na praia e tudo mais pra vocês aí. Não vamos dar bobeira, né? Essa época do ano aí é uma época mais perigosa aí pra quem tá dirigindo. Então não dá bobeira mesmo. Viu o que ele falou? Se beber, não dirija. Show. Vamos lá, vamos lá. Chegando aqui a praia lotada aqui. Essa praia sempre tem muita coisa. Aqui tem açaí, tem coisa pra comer, tem milho. Tem de tudo um pouco. Aqui também tem banana boat. Olha, tá chamando minha, olha. Tem banana boat também. Se você gosta de banana boat, que é o único lugar que sempre tem banana boat aqui em real ou é aqui na praia. Top demais, né, gente? Mas bora lá, gente, ó. Pessoal indo lá pro banana boat. Lembrando, ó. Isso daí é indispensável aí, aprendizado aí pra você. Sempre que você ver, ó, uma cordinha assim, ó, igual essa daqui, com umas boiazinhas, você vai ver que vão ser sempre duas. Uma aqui e outra ali, ó. Nessa parte daqui, eu acho que cortei o pé, com a gente. Eu acho que cortei o dedão aqui, que tu sentiu uma AD aqui, eu acho que cortei. Lembrando, não jogue garrafa de vidro aí na praia, né, gente? Você acaba cortando os outros. Então, vamos lá. Aí, entre essas boias, você não pode entrar porque é a área de embarque e desembarque, tá? Das embarcações aí, como aqui, por exemplo, banana boat tem aquela parte ali do... Da... Como fala? Do... Do bote, né? Do bote não, não sei se é bote não. Uma lancha. Aí, da banana boat. Beleza? Vamos lá. Praia lotada. Jesus do céu, o menino caiu ali. Meu não, né, rapaz. Praia lotada. Tô chegando aqui. Hoje é... Aí. Perça-feira, último dia de canalho, que amanhã já é 4 a 5 de 5, né? Então, último dia de carnaval aí. Ih, o pessoal tá curtindo demais aqui. Gente, olha pra ali, ó, a quantidade de gente que tem ali, ó. Naquela parte ali. É muita gente, hein? Dá nem pra ver a água direito ali, ó. Quantidade de pessoas. São formigueiro. Muita gente, gente. Muita gente. E a maré tá subindo, ó. Aí ela começa a vir aqui, pegando essa parte do pessoal aqui que tá sentado aqui nos barracos. Mas vamos lá. Ó, a maré tá subindo legal. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai se lascar aqui, hein? Daqui a pouco vai vir uma onda grande aí. Aí lascou-se. Tá vendo? Mesmo a praia não tá tão bonita, né? Ela tá muito boa. Pô, de temperatura aí, uma praia dessas daqui. Tá no 8 de temperatura. Já tá realmente bem quentinha, gente. Tá quente. A água tá quente. Tá? Então, realmente aí, você sente mais frio fora da água do que dentro da água. Dentro da água tá quentinha mesmo. Ih, a batalha que a gente vai conseguir ultrapassar aqui, a gente vai ter que ir por trás aqui. Vamos ver. Senão a gente vai... Quer ir por trás. Vamos nos molhar todos aqui. Gente. Lotado, hein? Lotado. Fala aí se vocês já vêm aqui pra Arraial essa... Esse ano aí, 2024. Ou se pretende vir pra Arraial nesse ano. Escreve aí nos comentários quando vocês vão vir pra cá. Muita gente aí vai vir em março. Muita gente vai vir em março aqui pra Arraial. Então, o março, pelo visto, vai ficar bem cheio aqui na cidade também. Fevereiro agora, eu acho que vai dar uma quedinha por conta da... Ter acabado... Ih, vamos atravessar aqui, senão a gente vai morar. Ter acabado o carnaval. Aí vai dar uma diminuída aí na quantidade de pessoas. Mas logo depois aí, vai... Volta ao ritmo até abril. Depois de abril, a gente entra aí, tecnicamente, na baixa temporada, né? E aí, tudo fica mais barato. As praias ficam bem mais vazias. Então, é a época aí que a gente consegue aí, tem muita gente que gosta de praia Brasil, consegue pegar praia aí, tranquilinha aí e aproveitar bastante. Bom, gente, tá difícil a gente andar aqui até na água aqui, por conta da quantidade de barracas que tem aqui. É muita barraca, que tá chegando até a água. E nessa parte aqui é onde tem mais barracas. Ó, eita! Tá subindo, a manéla tá subindo. Daqui a pouco começa a levar tudo, pessoal. Se o pessoal não der bobeira, vai levar tudo. Bora lá atravessar essa parte aqui. Olha que tá, tá difícil aqui o negócio aqui. É, gente, já viu o praia que você, que a gente não consegue quase andar aqui, gente. Maré subindo e chega lá, o menino tem um peixinho que tá na água aqui, ó. Olha lá, tá cheio de peixinho, não sei se algum cardume aí, que tava por aqui pela região. Mas vamos lá, pelo visto, eu acho que agora vai diminuir um pouquinho a quantidade de gente. E aí, a gente vai conseguir aí andar melhor na água, né? Aqui pela praia. Vamos ver. Olha, tá caminhadinha aqui. Vamos para lá, ó. Pipoca, churros. Aqui tem de tudo um pouco. Açaí, espeto de frango. E é muita coisa boa. Vamos até lá no cantinho pra ver como que tá lá no cantinho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá vendo, ó. Ali no cantinho parece que ela tá um pouco mais transparente a água. Mas assim, um pouco mais, ó. A questão da alga, ainda tem bastante alga aí na praia aí. Então, pode ser que você não pegue nenhuma parte, assim, cristalina, cristalina. Mas... Deixa eu sair daqui. Acelerar aqui. Tem até barraca caída aqui. Vamos lá, gente. Ó, o pessoal tá andando de caiaque ali. Lá embaixo, ó. Não sei se dá pra ver daí. Caiaque aqui é muito bom pra caiaque, stand-up. É uma praia muito boa pra você fazer os esportes aquáticos, inclusive mergulho. Se quiser fazer mergulho, gente, indica, ó. Diver Trip. É a Diver Trip. É a única aí em peso aí que faz esse mergulho de maneira aí certinha aí nessa questão de desnóquio aqui na, na, na graçainha barra prainha, hein. Então, se quiser, vai lá no Diver Trip. O rapaz, inclusive, que faz a... O rapaz, inclusive, que faz a... Esse mergulho, ele faz a pineia. Ele é especializado em apneia. Ó, gente, filha demais. Vocês vão curtir demais. Então, entra lá no Diver Trip. Lá no Instagram. E já segue ele. Gente, como que a gente vai passar agora? Lascou. Mas tem que ir por aqui por trás. Vamos aqui por trás. Bora lá. Ih, rapaz, vai ser difícil de passar aqui, hein. Ah, lascou, hein. Como a gente vai passar aqui, não sei. Pode tentar, porque a gente vai ele por trás ali, ó. É, gente. Mas também é só passar, pessoal, porque a maré tá chegando até ali em cima. Mas também é só passar o pessoal aqui, ó. Que aí já... Já vai de boa. Ó, aproveitar a onda. Aproveitar a onda e a gente sai correndo. Bora lá, bora lá. Chegando até o finalzinho aqui da prainha. Tá vendo? Aqui já tá bem mais cristalina a água. Aqui tá bem mais cristalina a água. Pelo visto, tem muito pouquinho a alga aqui. Só ali lá no cantinho mesmo, bem no rasinho. Então, aí, tá show, hein. Tá show, hein. Eu já estou todo molhado aqui. Bom que pelo menos a água tá quentinha. Porque se tivesse fria, aí lascou, né? Aí já viu, né? Vamos subir aqui pra ir lá pra... Pra Graçainha. Bora lá. Chegando aqui. Pra subir ali pra Graçainha. Que eu vou mostrar um pouquinho a praia aqui de cima pra você. Nessa parte aqui que tá com bem menos algo aqui. Em Arraial. A gente sobe por ali. Só vamos dar uma... Contorno aqui pela pedra. Vamos subir aqui. Bora lá. Simbora aqui, gente. Tem uma anchova na Brás aqui. Top, hein. Lá, cadê o Lohan? Você perdeu, Lohan? É sinistro. Aqui, ó. Tem uma anchova na Brás aqui. Top demais. Aí, se você quiser, ó. Um peixinho. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Bora lá. Chegando aqui. Aqui, ó. Nessa daqui que a gente vai entrar nessa artesia. Agora é que faz a Graçainha. Se você não sabe, é indo aqui direto que você chega ali na Graçainha. Aonde que é aquela praia que é o santuário das tartarugas que em Arraial do Carro. Coisa mais linda do mundo. O pessoal faz muito mergulho. Hoje não deve estar muito bom o mergulho. Porque a água vai estar bem turva. Mas, normalmente é um paraíso, né? E, gente, ó. Olha a água. E olha só a quantidade de pessoas que tem. É porque aí da filmagem fica longe. Mas daqui dá pra ver assim, ó. É muita gente, gente. Ó, brincando aí. Deve ter, sei lá, mas... Que, Lohan? Uns 20 mil pessoas aqui? Mais ou menos assim. É, mais ou menos. Lohan falou que é mais ou menos disso mesmo. Então, mais 20 mil pessoas aqui. Só aqui na prainha. Mas, e aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, já curta. Inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação pra estar por dentro de tudo que rola aqui em Arraial. E pegar dicas sensacionais de conversa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui! E ative o sininho de notificação